então galera beleza seguinte tô fazendo esse vídeo pra atualização assim falar também um assunto que todo mundo sempre pergunta e tal quanto é que ganha um caminhoneiro aqui nos estados unidos é o meu último vídeo estava estava no treinamento não estava dentro do caminhão como é o treinador ainda o segundo treinador que eu tive dois treinadores um americano o outro também já é cidadão americano mas ele é da originalmente da venezuela e então eu terminei que bonito black ops é eu terminei meu treinamento a e aí eu tive que voltar para o terminal para a empresa para fazer a prova fazer mais é mais alguns cursos online e fazer a prova é o test que seria uma um funcionário do setor de segurança ele vai contigo ele pede para te dirigir dentro da cidade pede para te acoplar no trailer desacoplar fazer o seu trabalho diário é e diri normalmente assim o que eles querem mais ver como é a sua direção com a carreta né dentro de uma cidade se tu tá tranquilo se tu consegue fazer curva esse negócio todo se mantém dentro da faixa esse negócio todo então eu fui eu passei mas antes disso a demora no vídeo é porque quando terminou meu meu treinamento eu voltei pra empresa eu tive um problema no pé uma infecção de bactéria eles falaram e tá no meu pé esquerdo e que ficou bem inchado e eu não conseguia nem andar direito por isso que eu demorei para fazer esse vídeo aqui mas agora eu já passei no teste eu fui promovido e agora eu já posso começar realmente trabalhar aí depois de você passar eu tenho até onde dá até um certificado e tal tirou foto só que não tá aqui agora para mostrar mas beleza aí a você começa depois que você é promovido agora você já já é realmente um contratado você já começa a trabalhar sozinho é você tem que escolher né a conta que você quer trabalhar eu não vou mostrar a tela porque tem uma tem a senha a gente tem um software no celular que a gente pode ver as contas disponíveis de acordo com o nosso sep e claro se se tem senha não é aberto para todo mundo eles não não vão autorizar que eu mostro isso na internet mas eu posso falar pra vocês os valores que eu sei que todo mundo é doido para saber os valores quanto é que ganha um caminhoneiro aqui nos estados unidos isso é na minha empresa na warner quem conhece alguém que trabalha para outra empresa aí que possa comparar né dizer se na empresa dele paga mais ou paga menos estou acessando aqui beleza o meu sep vou abrir aqui uma conta essa aqui só 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 é para motorista solo como eu a pessoa tem que rodar 2400 milhas por semana nos primeiros 10 meses vai receber 55 mil dólares e depois de 10 meses 59 mil dólares vai estar em casa toda semana vai rodar um dois três quatro cinco seis vai rodar somente em seis estados quer dizer eu moro em eu vou só para cinco estados não vou rodar os estados unidos inteiros por isso que tu vai conseguir estar em casa toda semana deixa eu pegar outra aqui eu quero uma que tenha vários tipos de aqui também só solo deixa eu ver outra aqui olha só daqui para quem é dono de caminhão você pode fazer um leasing com a minha empresa lá e aí você já se torna owner operator roda 2500 milhas por semana e o pagamento é 131 mil dólares anuais sempre aqui o eles vão falar esse valor é anual tá tem que ficar o mínimo 14 dias trabalhando direto ou seja você tem que trabalhar no mínimo duas semanas direto nessa conta você vai rodar os estados unidos inteiros são 48 os 48 estados essa conta aqui é legal vai até para o canadá para motorista solo que nem eu é eu receberia 51 mil por ano se você fosse aceitar ser treinador se eu aceitasse treinar alguém seria 56 mil por ano agora se eu fosse dono do caminhão nessa conta seria 161 mil por ano tem que trabalhar 18 dias e e folgar três dias em casa então aí você vê se é bom não pra você essa conta que é só pra time a roda 5 mil milhas por semana e recebe 60 mil anual é sempre assim aqui na minha empresa nos primeiros 10 meses a 60 mil depois de 10 mil 75 mil então sempre tem isso essa conta aqui agora é para quem quer trabalhar com refrigerado puxar aqueles treinos refrigerados se for solo como eu 2 mil 500 mil por semana recebendo nos primeiros 10 meses 52 mil dólares depois de 10 meses 60 mil dólares se você aceitar ser treinador 40 mil mil por semana nos primeiros 10 meses e 60 mil dólares 10 meses você recebe 61 mil dólares depois de 10 meses 67 mil dólares se você for dono do seu caminhão ou fizer um leasing com a warner você recebe 156 mil ao ano o tempo de estar em casa ou biweekly que seria de 2 em 2 semanas ou 3 weekly que seria de 3 em 3 semanas a conta que eu quero a conta que eu quero só que tá cheia eu tô na lista de espera é é é mil duzentos e setenta milhas por semana nos primeiros 10 meses 61 mil por ano nos depois de 10 meses 65 mil por ano e vai estar em casa todo dia é só vai volta e roda entre 1, 2, 3, 4 somente roda entre 4 estados pensilvânia indiana kentu kentucky e west virginia sou então pra mim seria é o que eu quero só que tava cheia então tá na lista de espera eu tô na lista de espera então esses valores que tem várias contas aqui entendeu muitas contas vou falar outra conta aqui solo que seria eu 2.500 milhas por semana recebe nos primeiros 10 meses 58 mil depois de 10 meses 63 mil pra quem aceitar ser treinador 68 mil nos primeiros 10 meses depois de 10 meses 72 mil quem tiver quem tiver ah não não pra time quem trabalha com time de primeiros 10 meses 62 mil dólares depois de 10 meses 68 mil dólares e quem tem dono do próprio caminhão 194 mil dólares então é isso essas são as bases de salário lembrando que isso é pra pra quem tá começando agora pra quem tem acabou de ser promovido de aluno pra pra qualified driver motorista qualificado é isso que é como me chamam hoje lá é isso então era isso era esse vídeo que eu queria fazer eu tava com um problema fui pro hospital e tal e aí já já fiquei bom voltei a trabalhar fiz todos os testes passeio foi promovido e agora já acabou treinamento agora são funcionário regular escolhi minha conta não tinha conta que eu queria mas tô na lista de espera e aí me oferecer outra conta que eu não sei a todos os detalhes ainda mas provavelmente eu vou estar em casa só dois dias por semana não é o que eu queria mas tudo bem e aquilo que eu falei eu não eu nunca dirigir uma carreta não tem experiência não tinha experiência nenhuma eu fiz autoescola e o resto da experiência toda foi foi nessa empresa eles te pegam sem saber nada e já começa a te pagar você já entra na folha de pagamento então achei excelente achei muito bom eu tô até agora tô muito feliz tô muito satisfeito com o honor a eles têm o terminal da empresa aqui no meu no meu estado não é em columbus onde eu moro em springfield é uns 40 minutos daqui mas eles têm um drop yard aqui em columbus então toda vez quando eu terminar meu minha semana e eu vinha pra casa eles vão fazer a rota pra mim o meu flip manager pra pro drop yard então vou jogar o caminhão lá pegar meu carro e sair fora então até agora pra mim tá tá tranquilo os caminhões são todos novos eles têm já caminhão 2019 lá então eu tô bem feliz e eu queria passar para essa essa informação pra vocês do salário que eu sei que todo mundo quer saber de salário e é isso aí o próximo passo é eles me chamarem eles arrumarem um caminhão lá pra mim me chamarem pra eu começar a trabalhar definitivamente falou abraço